A CIDADE NO BRASIL Acho que é ter um leque mais vasto também para cativar os mais pequenos e depois também os adultos, não é? Daí a minha personagem, que é uma personagem muito intensa, que é uma mãe solteira, com dois trabalhos, para tentar dar a melhor vida possível ao seu filho. E logo aí, os miúdos, se calhar, não estão interessados nessa parte, estão mais interessados, mas a parte dos pais, se calhar, vão estar bastante interessados e vão sentir alguma reflexão e alguma identificação com essa parte também dos adultos na série. E tu és miúda ou és graúda? Hum, acho que eu, Paula ou a Catarina, quero dizer, eu acho que sou um bocado os dois, não é? Eu acho que é importante também estarmos muito ligados àquela parte, à nossa parte infantil, mais jovem, mais brincalhão. E depois, também como nós trabalhamos muito com as crianças, também temos que comportar de outra maneira, obviamente sendo um exemplo, não é? E mostrar o profissionalismo, mas ao mesmo tempo também conseguir chegar, não é mesmo falando a mesma língua, mas quase. Porque isso é importante também, para as crianças nos ouvirem e para nos entenderem, não dá para falar da mesma forma. Obviamente, havia dias em platô em que eram só os adultos e, obviamente, o tipo de linguagem e o tipo de marcação e, enfim, toda a encenação era diferente, porque não eram as crianças. Quando tínhamos lá as crianças, demorava mais tempo, claro, a explicação de como fazer. Muitos deles nunca tinham feito televisão, não sabiam técnicas básicas. Tu também, quando começaste, também não sabias nada. Sim, mas eu comecei tarde, não é? Eu fui para o meu curso de teatro em Londres, já eu tinha tirado o curso de Biologia em Edimburgo, já tinha 22 anos, 23. Mas nunca é tarde para começar? Nunca. Não, na minha aula, nós tínhamos... A doutora. Ah, todos, exato. Podia ser doutora, sim. Podia ser. Mas eu não gosto de... Às vezes as pessoas mostram os cartões do banco, ai, eu sou doutora não sei o quê, sou doutora não sei o que mais, e eu não, eu sou só Paula Bantunes. Desculpa, é doutora de nome próprio ou é de apelido? Como é que é? Hã? É doutora de nome próprio ou é... Eu sou doutora não sei o quê, não é? Pois, mas eu acho que isso... Doutora é médico ou então doutora é quem tem o doutoramento? Eu sou licenciada e aqui em Portugal as pessoas DR acham que pronto... A partir do terceiro ano tudo é doutora. É tudo doutor. E eu não concordo com isso. Se eu fosse médica, se fosse doutorada, talvez... Mas mesmo assim eu acho que eu prefiro que as pessoas me chamem só Paula. Não é senhora dona, nem doutora, nem excelentíssima, nem... É Paula. Só Paula. É tipo Madonna. Só Paula. Exatamente. Ainda por cima, a Madonna é Maria de Lourdes. Exatamente. E ela rapidamente mudou isso. Mas tens algum nickname? Tens algum diminutivo? Não, quer dizer, entre nós, na família Polly, porque nos Estados Unidos o meu pai e a minha mãe chamavam muito Polly, e no meio... Não, é P-O-L-L-I-E. Polly, sim. Isso é um nome que me chamam, mas no meio, na profissão, é loba, lobinha, enfim... É uma coisa muito engraçada. Entre vocês, atores, poucos são aqueles que se referem ao colega pelo nome próprio. É verdade. É verdade. Ainda ontem estávamos a falar sobre isso. O Jorge é conhecido como Corrula... E já foi Valentim. Pois foi. E quando o conheci, há mais de 20 anos, era o Jorge Valentim. Sim. Muitas vezes falamos sobre isso. Eu também comecei com Paula Plantier, que é o nome da minha mãe. Mas depois houve... É só aquelas coisas de uma pessoa estar a escolher o nome artístico lá em Inglaterra, Paula Lobantunes era difícil dizer. Nós tínhamos um exercício que era atravessar o palco e apresentar-nos. E eu chegava ao palco, um bocadinho envergonhada, e dizia Paula Lobantunes... Olá, meu nome é Paula Lobantunes. E não soava bem. E era difícil dizer. E muitas vezes, se chegasse lá o currículo com fotografia, se o casting director não consegue ler o nome, eles descartam logo. E isso... Já era. Já era. Eu não consigo dizer este nome, eu não vou chamar esta pessoa. Por isso adaptei. Usei o... Plantier, que era fácil dizer. É francês. É francês, que dá para o inglês, como... Não comparando, mas pronto, o Laurence Olivier. E então era Paula Plantier, e era fácil dizer. O Jamie Olivier, é? É, pois. Mais ou menos. Por isso andava perfeitamente. Mas, sim, e é engraçado as pessoas usarem os apelidos... Eu acho que... Podia ser Wolfie. Também falámos sobre isso. Ou Paula Wolf. Paula Wolf. Com dois F's. Ah, claro. Ou com FE. Tipo, arranjar ali uma maneira diferente de escrever, que é muito habitual. Mas optei pelo Plantier, mas depois, quando vim para Portugal, isso rapidamente mudou. A imprensa descobriu que eu era, Paula Lobo Antunes, filha do não sei quantos, sobrinho, não sei quê, lá, lá, lá. E então optaram por usar o Pablo Lobo Antunes. E assim te carimbaram. Sim. E então foi um bocado aí que... Este apelido, Lobo Antunes, é estigma para o bom e para o mal? Ou como é que é? Eu acho que sim. Entre aspas, naturalmente. Sim. Acho que é bom para o mal. Eu acho que há quem gosta, há quem não gosta. Eu acho que quando é sempre figuras públicas, seja nas artes, seja na política, seja na medicina, seja... Eu acho que há sempre pessoas que vão gostar e há pessoas que não vão gostar. Há pessoas que vão gostar de ler os livros. Há pessoas que vão concordar com ideais políticos, enfim, de outros membros da minha família. Para quem não saiba, faz-te aqui um parênteses, és filha do João Lobo Antunes, neurocirurgião, sobrinha de António Lobo Antunes, escritora. Sim. Ainda tenho... o meu tio Nuno também escreve e também é médico. Também tenho... Esse também tem os dois. Exatamente. Mas os três. Os três são médicos e escrevem. Escritores. Sim. Por isso também é curioso. Também tenho o meu tio Miguel, que trabalha na Cultura Geste. Depois tenho o meu tio Manel, meu padrinho, que é embaixador. Temos todo assim um leque também bastante diverso. Quantos tios é que vocês... é que tu tens? Eles ao todo eram seis. Seis. Tinha cinco. Sim. Portanto, cinco tios. Sim. Agora tens quatro. Sim. E primos? E primos somos uns 30. Somos, mais ou menos, tirar e pôr, sem querer, mas somos bastantes. Foste a única que foste para Ansartes? Não. Não. Tenho o meu primo José Maria, que usa o apelido Vieira Mendes, que escreve. Está no Teatro Praga, escreve peças, teatro, encena. Fez uma peça maravilhosa o ano passado, a Tropa Fandanga, que esteve no Teatro Nacional. Com o Zé Raposo. Com o Zé Raposo. Maravilhoso. Ganhou o Globedor. Melhor peça. O Zé Raposo maravilhoso. Também. A peça também era maravilhosa, por isso ele também está nas artes. O irmão dele, o João, toca bateria, vive em Bélgica, por isso está na área da música. Os outros, muitos deles estão em medicina. Temos advogados, temos... Minha irmã, João, que vive nos Estados Unidos, é doutorada, é criminologista. Por isso... Uma CSA? Exatamente. Exatamente. Crime Scene Investigation. Exato. Exato. Mas ela tinha um bocado de medo, ela ainda trabalhou assim, numas prisões lá nos Estados Unidos, e depois estava assim um bocado, aquilo metia-lhe um certo respeito. Ela mais aquela, o profiler que fica no escritório, do que ir para o field em investigação. Já agora, só por uma questão de curiosidade, já comentaste com ela se eventualmente aquilo que nós assistimos nas séries, que ainda por cima são tudo casos resolvidos em 40 minutos, não é? Se é mesmo verdade... Ela fica furiosa com algumas séries, é verdade. E ela adora ver séries e estamos sempre a trocar, porque como ela vive lá, ela vê séries antes de chegarem aqui e eu estou-lhe sempre a perguntar, então, o que é que está a dar agora? E ela fica, por exemplo, muito indignada com o Homeland. Porque o Homeland... A Segurança Nacional. A Segurança Nacional. Porque a Carrie não pode ver uma personagem daquelas sendo bipolar e a trabalhar como ela trabalha. Porque, obviamente, tem-se de fazer vários testes, seja na Psicotestes, seja... Numa antiga gente da CIA, para quem não conheça. Exato, para quem não conheça. E os nossos ouvintes seguramente a gente diz Homeland, que dá para toda a gente saber de que série é que falamos. Exato. Então, há certas coisas que ela... Mas a mesma coisa aplica-se com as séries de médicos e nos hospitais, não é? O Grey's Anatomy, a Anatomia de Grey, ou o We Are, tudo isso tem alguns... Ou mesmo o House, não é? O Dr. House. O Dr. House. Por isso... Mas sim, mas ela gosta muito, mas... Não há séries sobre os biólogos? Há? Eu acho que há algumas séries. Havia... Lembro-me que havia séries do... Quer dizer, tem-se aquela parte do Forensic Science, não é? Que são cientistas também, que estão em laboratório e... E havia também uns de Biologia Marinha também, mas era assim mais infantis. Mas eu lembro-me... Mas há sempre um biólogo aqui ou ali. Há sempre alguém ali no laboratório, nem que seja só a fazer autópsia ou seja de medicina Forensic Medicine ou... Tudo! Eu... No outro dia tivemos a ver... Estávamos de férias e no caso onde estávamos havia uma televisão muito, muito antiga e havia um leitor de VHS e havia uma coleção de vídeos, de filmes em VHS. E os meus sobrinhos diziam... Eu não sei usar isto! Eu assim... Não sabes! Para eles era uma coisa... Eu fiquei a olhar para eles com uma graça tipo a pensar... Pois é, vocês são todos muito à frente, não é? Com os computadores, os iPads, os não sei o quê... Vocês sabem mexer em tudo! Tu não tentaste perceber como é que eles resolveriam esse problema? Não! Eu acho que eu usei um bocadinho o meu altivismo assim... Mas eu vou-te ensinar! Agora sou eu que te vou ensinar a usar uma tecnologia antiga, vá! Para não ser vocês sempre a usar. Mas eu uma vez li uma coisa muito engraçada sobre os nossos pais. Quer dizer, nós oferecemos um telefone à minha mãe que ela não sabia usar o telefone! Um telemóvel! Um telemóvel! E ela não sabia usar aquilo! E seja também o iPad! Nós oferecemos um iPad! Ela também não sabe usar o iPad! A única coisa que eu quero é o Facebook! Eu... Está bem, mãe! E depois eu li um comentário, não sei onde, de uma mãe a dizer... Vocês não gozem comigo a ensinar a usar um computador porque eu vos ensinei a usar uma colher! Cá está! Por isso... Respeito! Sá, por favor! Cada um ensina aquilo que pode! Exatamente! Quem é que te ensinou a ti? Foram os ingleses! Que dizem que é a melhor escola do mundo em termos de representação! Sim! Sim! Concordas? Eu acho que... A raiz toda... Aliás, e deixa-me só fazer aqui em parênteses também... Há cada vez mais atores ingleses a trabalhar em Hollywood! Sim, 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 sim! E a receber Oscars! Sim, é verdade! O que os deixa aos americanos profundamente chateados! Sim! É verdade! É verdade! Eu acho que é engraçado! Eu optei para Londres, sim! Porque achava que sim! Que Londres era mesmo o centro do teatro berço! Tanto Shakespeare, tantas coisas maravilhosas que vêm do teatro de representação inglesa! É muito diferente da representação americana! Eu acho que as abordagens são diferentes, apesar... e depois tem-se o pai da representação de Stanislavski, ou experimentar aquilo que a personagem está a fazer! É o método! O método! Eu acho que, até um certo ponto, eu acho que sim! Podemos, por exemplo, fazer uma peça, seja na Revolução Russa, e ficar a dormir lá fora, ao ar livre, a beber só água e a comer pão e estar ali um bocado num sofrimento relativo. Isso pode contribuir e é um exercício engraçado, mas essencialmente nós nunca vamos saber o que é que é lá estar! Não temos essa vivência! É como fazer de assassino! Eu já matei várias pessoas na ficção, não na realidade, na verdade real! Mas eu não sei o que é que é! Eu não sei o que é! Calculas o que seja! Calculo! Uso as minhas emoções, uso emoções de raiva ou emoções de desprezo ou de ódio para tentar encontrar ali um porquê de porque é que esta prestagem faria isto! Eu, depois de estar em Londres, depois do meu curso, eu fui para Nova Iorque e estive a fazer vários castings e fiz vários workshops e eu lembro-me de muitos dos comentários que eles me disseram assim, ah, you're very British! Are you very British? Very British! E a nossa forma de representar é muito mais simples, é uma maneira muito mais natural, muito mais naturalista e as abordagens também são completamente diferentes. Engraçado, porque para o espectador normal, os americanos é que têm o rinco, percebes? Exato! Aquilo que nós vemos, sobretudo as séries policiais, ah, eles vão tão bem, representam tão naturalmente! Mas se calhar não é assim! Pois não, se calhar não é assim! Porque depois há muito, há o segredo da edição, há o texto, há a fotografia, há a música, há todo aquele, é uma composição enorme que, pronto, como nós às vezes dizemos que, ah, com o barulho das luzes isso disfarça. E isso acontece muito, às vezes há truques, por exemplo, eu posso estar a fazer uma cena com alguém, mas se o ator que está a dizer ou a falar não estiver bem, provavelmente a imagem que se vê sou eu, só a ouvir. E se calhar isso é mais interessante do que a pessoa que está ali a declamar e a falar. Porque é difícil, é muito difícil. Acho que as pessoas subestimam o que é que é o ser o ator, é o nos despirmos, é o estar completamente abertos e para toda a gente ver. E despirmos às vezes emocionalmente e fisicamente também. E também fisicamente. Mas o fisicamente acho que é mais fácil. É, apesar de tudo. É muito mais fácil. Já tiveste alguma cena mais íntima? Já. Já. Numa novela? Num filme. Fiz um filme realizado pelo Nicolau Branda. O caridíssimo. Tira o meu chapéu várias vezes ao Nicolau. Sim, exato. Que era o meu tio, que eu o conhecia desde pequenina e ele era, foi assim, obviamente, uma pessoa para mim muito importante. E fiz um filme com ele. E tinha uma cena, tinha algumas... Qual era o filme? A Teia de Gelo. A Teia de Gelo. Que nós depois fizemos... Era com o Diogo Morgado. Com o Diogo Morgado, exatamente. E com a Margarida Marinho, com a Patrícia Tavares, com o Nuno Melo também. Querido autora que também já apareceu. Elisa Lisboa. Sim, sim. E tivemos a filmar e fizemos o filme em inglês e em português. Fizíamos um take em português e depois um take em inglês. Aliás, minto, minto. Fazíamos um take em inglês primeiro, porque era mais difícil para a maior parte dos atores. Para mim era mais fácil. E para o Diogo Morgado eventualmente também. Sim. E depois, quando vamos para fazer o português, eles faziam tudo com uma perna às costas. E diziam, espera lá, calma, calma, porque eu também tenho que pensar. Assim como vocês estão a pensar no vosso inglês, deixem de pensar, por favor, no meu português. Porque se eu começar aqui a improvisar, vai sair a geneira e vou me enganar e depois vamos ter que cortar. Mas nesse filme eu tinha umas cenas com o Diogo, que eram umas cenas de sedução e que a minha personagem, ele estava a dormir e eu entrava para o quarto dele e seduzia-o e tive muito espírito. Mas foi tudo feito com um enorme cuidado, tanto que eu nem sequer pensei nisso. E mesmo depois a luz, havia uma tempestade lá fora, então era assim uma penúmbra. E ficaram umas cenas muito bonitas. Era filmado na Serra da Estrela? Eles fizeram na Serra da Estrela. Foi o maior nevão de todos os tempos. Houve pessoas muito simpáticas que disseram... Grandes efeitos especiais. Grandes efeitos especiais. Isso é absolutamente impossível. Não existe esta neve cá em Portugal. Enfim, a verdade é que sim. Havia aquela neve em Portugal e foi mesmo uma tempestade terrível. Mas eles aproveitaram tudo ao máximo. Ainda precisava de borra. Exatamente. Não tivemos que fazer nada. Isso realmente é mesmo a natureza a jogar ao nosso favor e a ajudar. E sim, nesse filme fiz e depois na estreia tinha a minha mãe, tinha o meu pai, tinha as minhas irmãs, tinha a minha família. Não é um bocado constrangedora? Não. Não. E tinhas o teu marido. Também. Sim. Mas ele também percebe e também faz parte do... Para quem não sabe és a mulher do Jorge Corrula? Sim. E mãe do filho dele? Sim, da nossa filha querida Beatriz. Sim, é verdade. Mas eu... Uma peça que eu tinha feita em Londres, que foi no meu último ano, que era a Yerma do Lorca. E eu fazia de Yerma. Ela tinha um... Tem... Lorca também é bastante sensual. E a história da Yerma é que ela é casada com um homem e não consegue ter filhos. E depois vai-se... E não percebe porquê. Então faz tudo. Vai à bruxa, vai aqui, vai ali, tenta fazer assim um bocado para tentar engravidar e não consegue. Então há vários trilhos por trás da peça de porque é que ela não engravida. E apaixona-se por outro pastor que canta e que está ali, que é o Vítor. E há uma cena muito sensual em que ela começa a sentir e a perceber o seu corpo e os seus desejos. E está isolada em palco e começa-se... É muito sensual a apapar o corpo e torna-se numa cena muito sexual também. E o meu pai e minha mãe vieram ver e foi... Isso foi a primeira vez que eu tinha algo um bocadinho mais, assim, mais nesse lado. Que o normal, digamos. Que o normal, exato. E depois fomos jantar e o meu pai... Pronto, e depois aquela cena... O que é que eu posso dizer? Porque eu nem sequer perguntei. Eu nem lhe sequer disse nada. Nem sequer disse que ia haver, nem que não ia haver. Foi uma surpresa. Exato. E ele disse... Pois, pois. Foi com muito gosto. Não. Ele disse. Foi feito com gosto. Mas ele é um requintado gentleman. Mas as coisas quando são feitas com gosto... E com bom gosto. Com muito bom gosto. E que não seja gratuito. E que não seja gratuito. Eu acho que isso, obviamente... Porque, essencialmente, essas cenas, seja cenas de amor ou de sexo, são... Não contribuem para a história. Aquilo é, basicamente... Não acrescenta nada. É como ver um stock shot e não acrescenta nada para a história. É uma parte quase... Como, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, as ginastas fazem as partes acroáticas e depois fazem a dança artística. É um bocado o contributo do artístico, mas que, essencialmente, é mesmo só pela beleza ou não, não é? Dependendo, por exemplo, do filme Irreversível, que ela é violada a Monica Bellucci, é uma cena... É um filme fortíssimo. E aquela cena, é uma cena de violação, não sei se são 10 minutos, mas é muito longa. E nem sei como é que eles fizeram aquilo. Pois, aquilo é uma cena violentíssima. Chamado Irreversível. Supostamente é uma câmara que vai acompanhando a sequência toda da violação em si e, aparentemente, não há quebras de... Não há cortes. Não há cortes. Exato. E aquilo... Mas acaba. E aquilo é constrangedor. E pronto. E acho que esse era o objectivo do realizador, de transmitir, mas é feito com um propósito. Exato. E conseguiu. Vindo de uma família de advogados, de médicos, de famílias super ilustres, a vários níveis, quando disseste aos pais que ias ser atriz, eles torceram um bocadinho o nariz, ou não? A minha mãe não. A minha mãe também é médica. O pai da minha mãe também era médica. Por isso, tanto do lado da mãe como do pai, é muito direto. É medicina, medicina, medicina. Ciência, ciência, ciência. Portanto, supostamente, o teu destino estaria marcado. Sim. Supostamente. Mas depois nós é que fazemos o nosso destino e tentamos encontrar. Mas eu lembro-me que eu acho que desde sempre... Eu sei que isto é clichê de dizer, mas sim. A verdade é que sim. Eu sempre queria ser atriz. E eu acho que... O que é que te atraía? Era o imaginário. Era o fazer coisas diferentes. Era poder transformar-me em pessoas diferentes. Só de pensar que tinha que estar num escritório das 9 às 5 era uma coisa que me afligia. Tipo, que me incomodava. Os autores não têm horários. Não têm horários. Não têm. Não têm. Tem outras coisas. Sim, sim. Temos muitas horas de espera. É uma coisa... Eu assisti já várias vezes, profissionalmente, à rodagem de filmes e uma das coisas que me exaspera, de facto, é entre um take e outra, entre uma rodagem, entre uma filmagem e outra, as horas intermináveis. É. Eu nunca percebi porquê. Acertaram a luz. É a luz. Muitas vezes é a luz e é o plano. Que tem que estar, tanto a luz como o plano, tem que estar na perfeição, não é? Tem que estar aquilo que... As vezes que são repetidas, não é? Sim. Mas os atores são os últimos a chegar. Porque aquilo, ensaios de câmaras, ver a luz, ver o decor, ver a fotografia, ver o som, onde é que se põe. E depois é que entram os atores. E depois há aquela velha máxima, o ator tem que saber o texto, não pode chegar atrasado, nem tropeçar nos cabos. Não. Não. Não, não pode tropeçar nos cabos. Mas eu fiz uma coisa muito engraçada. A propósito da série que nós estávamos a falar do Miúdo Graúdo, era uma cena. Nós filmámos em decor, num decor que era, como eles diziam, o Projac, que era um condomínio ali em Cascais. O Projac é a cidade cenográfica da TV Globo. Sim. Então basicamente era uma cidade cenográfica para nós. E então tínhamos várias casas, que eram mesmo as nossas casas, verdadeiras. E assim a rua e o decor eram real. Era um decor real. E havia uma cena com a Valerie Bradle, que também entra na série, uma maravilhosa atriz, também inglesa, mas faz a Dona Mafalda, que é a minha vizinha, que é a minha confidão, tipo minha mãe adotiva na série. E eu chego a chorar, baba e ranho, por causa de uma... não vou divulgar o porquê, mas chegava lá e aquilo era tudo muito apertado no decor, era na sala. E ela estava sentada e eu entro a correr, então eu espero pela ação, estão as câmaras montadas cá em cima, no decor, eu tenho que subir as escadas para chegar até lá. E chorava, 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 e ela abraçava-me e chorava, chorava, chorava. E então eles dizem a ação, tipo Paula, estás pronta? E obviamente eles dão o tempo para o actor se preparar, não é? Para se concentrar, para estar no seu pico emocional. e quando eles dizem a ação eu vou correr, não é curiosa dramática, mas dentro da cena, e eu escorrego no tapete quando chego e de repente um espalho no chão em que eu fico completamente estendida, deitada. Então o câmera achava, tipo, o que é que aconteceu? Será que isto faz parte da cena? Ela não sei quê? Bem, e eu só começo a gritar desculpem, 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 desculpem. E obviamente toda a gente se começou a rir, porque viram que eu também estava bem. Eu começo-me a rir, mas a chorar e a rir ao mesmo tempo. Perante a tragédia, não é? Perante a tragédia. E depois a Valvia diz assim, tu realmente és muito engraçada. Tu é que caíste e tu é que te magoaste e tu estás a pedir desculpa. E eu... Pois, mas... Tu é que caíste e tu estraguei, se tu não te magoaste. Porque eu fiz uma razia à escada. Aquilo podia ter sido... Uma coisa mais grave. Muito grave. Mas aquilo ficou um blooper maravilhoso para ver se eu entrar em cena e a minha cabeça a fazer assim o meu cabelo... Nós nunca veremos isso para não, em princípio. Era tão giro. Nós adoramos ver, ainda ontem estávamos a falar sobre isso. Talvez num episódio especial... Num episódio especial, porque há coisas muito engraçadas que acontecem por trás. E o miúdo? Como é que se chama o miúdo? O Henrique. O Henrique. Sim. O Henrique Melo, que é o meu filho que... Tem quantos anos? Ele tem onze. Tem onze. Tem onze. Portanto, tu ainda não tens a experiência de... Apostar-se que chama-se Miguel, mas... De uma adolescente. Tens uma... Não, não, não. Uma pequenita em casa. Não. Mas dos muitos primos e sobrinhos que tens, o que é que é mais difícil de lidar com um miúdo de onze anos? Eles têm um dia? Eles, hoje em dia, essa idade, eu até acho que é um bocadinho pior do que a idade da adolescência, que é pré-adolescência. Que é uma idade que é difícil comunicar. Eles não querem deixar de ser crianças, mas... Acham que já são adultos. E acham que sabem mais do que nós. Ao mesmo tempo. Exatamente. Por isso é ali uma ambiguidade que é muito difícil de gerir. com o Henrique, às vezes, íamos começar um take e ele dizia, olha, e a tua filha e eu? Mas isso faz parte da cena? E eu, volta e meia, tinha que puxar, assim, um bocado... Concentra. Vá. Portanto, estava a falar para a Paula e não para a personagem. Exatamente. E às vezes ele dizia assim, oh, não sei quanto, se ia falar com um miúdo. Isto mesmo antes da ação. E eu assim, que era o amigo dele, o Kiko e eu, mas o que é que queres falar com o Kiko? Eu tenho que falar com ele, tenho que perguntar uma coisa, é sobre a cena? E eu, não. Não é. E eu, então, falas depois. Para eles, o que é? É uma brincadeira representar, é uma brincadeira entre as aulas? Eu acho que é assim. A brincadeira, o representar devia sempre ser, sempre ser uma brincadeira. É como em inglês se diz, to play, que é brincar. Joer, afirma. Joer em francês. Joer em francês. Podíamos dizer, brincar, podemos, mas não, 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 não se usa essa terminologia, não, não, mas eles, eu acho que inicialmente eles achavam que aquilo era uma brincadeira. E não é. Porque depois eles perceberam, e foi muito cansativo para eles. Eles tinham, têm muita incidência e estavam também com aulas e aquilo, eles vinham depois da escola às quatro, cinco da tarde e tinham o texto, tinham que decorar o texto e este texto é muito elaborado. Não é um texto fácil. É um texto requintado, é um texto, é fácil de dizer, que é muito bom, porque às vezes isso não acontece. Muitas vezes em novela, às vezes, porque aquilo também já são muitos episódios, não é? E eu também compreendo, é uma equipa de vários autores que estão ali a entregar episódios todos os dias e semanalmente, aquilo é um trabalho, é muito exigente. Aqui o texto já estava escrito, não é que é coisa boa das séries. É uma adaptação ou é uma... É original. É original. É original, sim. O Paulo sabe. E... Mas era... Eu lembro-me que quando me deram o guião para ler, eu estava muito interessada em fazer a série, mas depois tinham-me dito, pois, mas é uma série infantil juvenil. E eu, ah, então não sei, mas dá-me um episódio para eu ler, para eu decidir. Eu li o primeiro episódio em 20 minutos, em 15 minutos e eu, ah, adorei! Adorei! Fiquei logo apaixonada e disse, eu não vou conseguir dizer que não. Mas, sim, é difícil trabalhar com crianças. É. Crianças e animais, não é? É o que dizem. Eles não fazem aquilo que a gente pede ou que a gente... mas, depois, ao mesmo tempo, podem sair coisas milagrosas e coisas fantásticas. Há alguma coisa de improviso na parte deles? Dos mais pequeninos? Não houve muita. Não houve muita. Porque, se calhar, também o guião não permite. Sim. Eu acho que, se calhar, se tivéssemos mais tempo, mais tempo de ensaio, mais tempo com eles, há algumas cenas de improvisação entre mim e a Susana Arraes, que faz da minha melhor amiga e o João Cabral também. Temos ali algumas cenas, situações que deu para... mas, também, porque a gente já se conhece muito bem e permitia, também, as personagens permitiam isso. E, mesmo com o Marco António, que depois faz o meu, pronto, tipo, o meu par, vá, digamos. Mas, com as crianças, como eles também não estavam tão... aquilo foi muito duro, mesmo. Eram muitas horas e era muito cansativo. Nós repetíamos, várias vezes, os takes. Nós filmámos com duas câmaras e, então, fazíamos os planos fechados, fazíamos os planos apertados, abertos, fazíamos pormenores de mão, pormenores de pés. Por isso, era muito longo o dia. E cada momento desses é uma repetição. Sempre. Sempre. E, então, para os meninos era um bocado, vamos manter isto simples. Keep it simple. E, pronto, daí não haver tanto o aso para esse tipo de improvisação, também por parte deles, porque também não tivemos tempo para isso. Qual é a diferença... há um bocadinho falavas da diferença entre o representar inglês e o americano e entre o inglês e o português? Há pontos de comparação ou são mundos absolutamente distintos? Há comparação, mas acho que... Eu lembro-me também, no início, quando comecei cá, também me diziam assim, és muito natural. E eu, pois... E o que é ser natural? É ser o mais parecido com a vida real possível. E, às vezes, isso testua, porque nem todos os atores têm esse género ou esse tipo de representação. Sobretudo os mais velhos. Sim. Há um... Há um... Enfim, há... Eu lembro-me que um ator, quando eu... Eu já tinha, pronto, já tinha alguma experiência, já tinha o meu curso, já tinha feito novelas, e estava a fazer uma novela... Depois de ter feito uma novela no Brasil, depois de ter feito séries aqui na RTP com muitas flores, mas era mais tarde e um... E um ator vira-se para mim e disse-me, vira os teus pés em direção à câmara. Assim nunca irás ficar perfilada. E como se eu não tivesse nenhuma experiência, como se eu não soubesse o que é que eu estava ali a fazer. E eu, obviamente, eu só sorria, não disse nada, eu agradeci. Para não ser... Porque eu acho que, pronto, eu acho que é... Carinha antipática. No mínimo. Não... Sim... Eu podia ter dito, olha, achas que eu não sei o que é que eu estou a fazer. Mas não, simplesmente agradeci. Obrigada pela dica. Obviamente que não vou fazer isso. Era a dica da semana. Era a dica da semana, exatamente. Ou então o ouvido no metro. Mas... E eu pensei, sabes cá... Para mim, não disse, mas há coisas mais importantes. E se me apanharem perfilada, apanharam perfilado. Porque eu sou um bocado... A câmara que tem que vir atrás de mim e tem que me procurar. Obviamente que temos que arranjar consenso e um intermédio, se o câmara não conseguir ir lá. Mas nesta série foi muito bom. Os câmaras... Paula, faz o que quiseres, eu vou atrás. Por isso também temos muita essa liberdade. Exatamente. Dada uma certa liberdade. Muita liberdade. Tipo, o que tu quiseres fazer, queres te sentar, queres... Às vezes em novela, como aquilo é muito rápido, as pessoas não podem se mexer muito. E temos já as câmaras todas montadas e nós temos que saber a nossa câmara. Depois há outro pormenor que é o esperar que a luz acenda. Que é a luz encarnada, o tal e que se acende... Na câmara. Na câmara, para a gente saber... Ai, agora sou eu porque a câmara está ligada para mim, então agora posso falar. E o que acontece, às vezes, é que há certos atores que esperam que isso aconteça. E isso... Isso quebra. É fatal. É deixam cair a bola. Nem vai lá com a edição de imagem. Não, não vai. Não vai porque é um tempo morto. Nós fazemos muitos exercícios físicos que é o atirar da bola. É como num jogo de ténis e eu atiro a bola ou eles atiram uma bola e isto é um jogo que podes atirar mais ao lado, mais para cima, mais para baixo, mais força, mais devagar. Mas não deixamos cair a bola. E às vezes... Uau, 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 uau. Olha, e no teatro? Uma pessoa esquecer-se do texto, uma escorrega dela. Já te aconteceu? Já. Já. Precisamente a primeira vez que aconteceu... E isso não há volta a dar. Aconteceu também na Ierma, mas realmente não me acontece muito. É muito raro. Eu acho que não me aconteceu mais. Não. Não me aconteceu mais. Eu tenho uma memória muito boa. Tenho. Isso tenho. Então, para memorizar textos deve ser uma maravilha. Muito. Sim, tenho. Tenho muito orgulho da minha memória. Não precisas de um auxiliar de memória? Não. Ainda não. Ainda não. Mas nunca... Não sei como é que isto vai... Como é que a minha vida vai seguir, mas neste momento não preciso. Mas na peça da Ierma entrava na procissão, que era a cena final, e eu entrava a cantar com uma vela e tinha a procissão toda atrás de mim e que eram as outras atribuições. E eu entro e tive a maior branca e a música da procissão, que era uma reza, e eu comecei... Eu comecei... Só assim, sem palavras, sem nada. Comecei a inventar... Estava completamente dentro do tom. E depois uma amiga minha percebeu, a atriz do meu lado percebeu, então ela começou a cantar por mim. Foi... Pronto. Ela ajudou-me. Isso é a coisa mais importante no teatro. Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. Toda a gente tem que estar ali para nos ajudar. Não podemos deixar que ninguém falhe. E isso é a beleza que eu também... que é o mais interessante no teatro, disso acontecer de... E o espectador às vezes percebe, outras vezes não entende... Ali não perceberam. Não sabe se faz parte da peça se não faz parte... Não se sabe. Não se sabe. É engraçado. Nós atores às vezes sempre dizemos... Aquela parte foi improvisada. Não foi, não. Não foi, não. É que parecia mesmo. Parecia mesmo. Não. Essa parte não foi. Onde foi, foi aqui, aqui e aqui. E então é um bocado... Fiz também uma peça com a Loura de Norberto e com a Manela Maria e o Álvaro Feria, que era o Felizmente Não é Natal. E a Loura de Norberto, todos os dias, ela saltava de um lado para o outro de um texto que era muito engraçado. Por exemplo, eu era a Fazenda Enfermeira e ela tinha que estar sempre a fumar, que era uma história muito engraçada, num lar. E ela partilhava quarto com a Manela Maria e ela estava sempre a fumar em cena. E ela tinha marcações específicas de ir buscar os cigarros e de fumar. e acender o cigarro e fumar. E ela, às vezes, lá ficávamos as duas no sofá e ela esquecia-se que ia fumar. E eu lá dizia, ainda bem que deixou de fumar. O médico disse que não podia... Olha, só por falar nisto estava a ser um cigarro. E então... Era a deixa. Sim. E então era assim. E ela dizia, obrigada, obrigada, filha, obrigada. Mas era tão mais engraçado assim. E não é uma competição. E eu acho que essa parte é que é a mesma magia do teatro. É. É muito bonito aquilo. Como dizia, és casada com um ator, com o Jorge Corrula, um conhecidíssimo ator português, que eu comecei a ver aos 18, 19 anos, portanto estás a ver. Sim. O que é que vocês falam lá em casa? Tentam evitar de falar de trabalho. Assim, de trabalho específico falamos, voltei-meia assim, podemos estar a discutir. Mas hoje em dia, em termos da nossa preparação de personagem, já não fazemos tanto isso. A não ser que estejamos a iniciar um projeto e trocamos algumas ideias de o que é que nós acharíamos o que a personagem faria, ou como entrar na personagem, que às vezes é difícil. Às vezes uma pessoa dá um guião e eu assim, não sei mesmo como fazer isto. porque não encontro um elo, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja fazer um psicopata, ou fazer, enfim, esse tipo de personagem. Mas nós vemos muito teatro e vemos muitas séries, vemos muitos filmes. Nesse lado, estamos sempre a debater e nós acabamos um filme e ficamos quase uma hora ou mais a discutir o filme. E muitas vezes paramos, voltamos atrás e estamos em casa, não é? E discutimos o que é que nos fez sentir, as cenas. Tipo, olha, mas esta cena não é brilhante. Já viste, não sei o que este, por menor do olhar, não sei o que mais. Nesse sentido é estar a falar de trabalho, não é? E é fácil viver com um ator. E ele não está aqui para lhe fazer a pergunta, é a relação à atriz. Às vezes não. Às vezes não. Os egos chocam-se? Eu não. Não é uma questão de ego. Sabes o que é? É às vezes quando nós estamos em uma certa nuvem, isto em termos da personagem, se amanhã vou ter um dia difícil com cenas muito difíceis, eu posso estar, tipo, numa... a hibernar dentro de mim e das minhas emoções, seja por preocupação, seja estar a pensar muito na cena. E isso às vezes pode causar, assim, algum choque, algum... apesar de que eu não acredito em que as pessoas levem as personagens para casa. Isso para mim não existe, mas... Como o Daniel Day-Lewis dizia que... Sim, não. Ele tem que viver aquilo, ele constrói uma casa, está ali a viver... Eu acho que quando ele fez Os Gangsters de Nova York, com o de Martin Scorsese, ele próprio confessava que levava, levava, levou isso durante meses. Sim. Ele não saía do personagem. Sim. O que deve ser uma coisa horrorosa. Acho eu. E no Last of Mohicans também. O Último dos Moicanos. O Último dos Moicanos também. E ele, houve, penso eu que foi nesse, ou então, este país não é para velhos, ou assim, acho que ele tinha mulher e filho também numa casa, mas não com ele. Ao lado dele, mas não com ele. E ele não sai daquela maneira de ser e da maneira de estar. Eu acho isso muito cansativo, pessoalmente, para mim. Pronto, o filme, claro que é mais curto, só não sei. Depende dos filmes, não é? Podem demorar anos a fazer, mas nem que seja um intenso de três a seis meses, eu ficaria cansada. Eu já fiz personagens também muito intensas durante um longo período de tempo e não me sinto feliz assim. Não me sinto feliz, porque não sou eu. E isso é uma coisa muito específica que eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro dia de curso no teatro, em Londres, do professor a dizer não confundir as personagens. Porque facilmente uma pessoa pode se deixar levar. E não é que vá... Pela personagem anterior. Pelas personagens e a personagem que está a fazer. Não é que sejamos todos esquizofrénicos ou com personalidades múltiplas. Não é isso. Mas as pessoas... Há certos atores que gostam daquele sofrimento e gostam de sentir... Isso é um bocado de masoquismo. É. É. Mas eu acho que muitos atores são masoquistas. Isso dava-nos pano para mangas para uma... É verdade. É verdade. Eu acho que... E depois, claro que temos outros atores, por exemplo, que o Laurence Olivier também disse... Não foi só em relação... Há quem diga que é em relação ao Robert De Niro no Raging Bull que ele engordou. O personagem que recebeu. O doutor enraifecido. O doutor enraifecido. E ele disse... Porquê que não representas só? Just act. Just act. Why don't you just act? Também era em relação ao... Há quem diga que era o Dustin Hoffman. Enfim... Mas é isso. Há atores que chegam e falam... O Nicola Briner era muito assim. O Nicola Briner. E a Rita Blanca também é muito assim. Estão ali a falar completamente descontraídos e não sei quê. Enquanto os atores estão ali na preparação, nos nervos. E de repente a ação. E eles... Estão lá. E fazem. E entram na hora. E entram na hora. E essencialmente isso é que devia ser. E era o que o meu professor dizia. A vossa preparação tem que se resumir a uma palavra. A uma palavra. O resto vem dos ensaios. Vem do meu trabalho de casa. Vem da minha preparação pessoal. Mas quando estamos em platô ou em cena... Existe o livro do David Mamet, que é um grande dramaturgo que escreve e que encena. Tem uma escola de teatro, o Atlantic Theatre Company, em Nova Iorque. Aliás, ele tem um livro que é o True or False. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira. E esse livro é... Ele diz que as palavras estão escritas e do momento em que se entra, é só dizer as palavras. E a personagem vem. Lá está. É outra forma de representar. É outro método. Por isso, quando dizem o método é só do Sarneslavski, não. O método é de cada um de nós. Que vamos acumulando vários germes diferentes e vamos fazendo consoante a personagem pede, consoante o estilo de representação pede. Por exemplo, numa tragédia grega, não é se calhar só dizer as palavras. Porque há muitas palavras. Tem que dizer um bocadinho mais. Tem que dizer um bocadinho mais e, obviamente, que o estilo é outro. Mas essa coisa de trazer a personagem para casa e viver com ela há muito tempo acontece. Mas eu faço tudo para não deixar que isso entre comigo, que não me contamine. Fica tudo à porta. Fica à porta. Ó Paula, tantas palavras que ficaram por dizer em 45 minutos. Já passou. Exatamente. Não. A sério. A sério. Eu tenho muita coisa para dizer. Foi uma média-metragem. Ok. Pois realmente. Ou uma peça de um ato. Foi. Exatamente. Foi. Exatamente. Mas eu tenho muito mais coisas para dizer. Então quando é que voltas cá? Quando for convidada. Para a semana estás cá se quiseres. Para já Miúdo Graúdo vai estrear agora neste mês de Setembro na RTP, provavelmente noutros canais internacionais. Um grande sucesso é o que se prevê e brevemente vamos ver-te em mais alguma outra produção ou não? Agora neste momento estou em preparações também para outras séries e também em teatro talvez no início do próximo ano. Para 2017. Sim. Sim. Muito bem. Voltarás cá? Claro que sim. Com muito gosto. Se conseguires trazer o teu marido, Jorge Corrula, a gente agradece. Eu mando-lhe a mensagem. Que é para confrontar com aquilo que tu acabaste de dizer sobre ele e sobre toda a tua grande atividade profissional. Paulinha, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a eu. Obrigada. 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 Obrigada.